Merece, ele merece? E ele merece? Ele merece? Esse é que merece? Não, falaram que não, você ganha, você ganha. Ele merece? E ele? Mas eu vou dar puxa pra ele não sair chorando, né gente? Quer subir aqui e dançar desse jeito aí? Jarequinha, mas agora, pera o estantinho pai, pera só o estante. Vamos ver quem é o melhor, né? Dançou o melhor, né? Que vai ganhar o troféu. Vamos deixar o público escolher agora. Agora o público vai escolher, você olha. Olha, lá vem a mão. Palmas pro primeiro dançarino. Muito fraco, hein? Palmas pro segundo dançarino. Palmas pro terceiro dançarino. Palmas pro quarto dançarino. Palmas. Tô triste, carequinha. O quinto dançarino. É, ganhou o Vascaíno mesmo. Então o Vascaíno ganhou. Vai ser que ganhou a taça. Ganhou a taça. Estão? Obrigadão, tá gente? Gente, eu queria convidar um cara aqui pra dançar. As crianças, as crianças. Crianças, as crianças dos pais. As crianças dos pais. Não saiam não, pera aí o estantinho, hein gente? Menino. Vamos lá. Menino flamenguista. Tem um aí? Menina. Tem que ser menino. Menino. Flamenguista? Aí, seu presente. Seu presente. Mais dois. Menino. Menino. É dois meninos, não é? Menino. Isso aqui é de menino? Não, Rodrigo. Isso aqui é de menino. Menino. Pronto. Fechou. Quem tá gostando, gente? Eles não gostaram dos brindes, não? Eu acho que eles não gostaram, não, gente. Gente, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. Obrigado pelos patrocinadores. Serginho, eu queria ver você dançando aqui, hein, cara? Eu vi que você se escondeu aí, hein? Eu já vi o pai flamenguista e você, ó, pum, subindo. Gente, muito obrigado. Tá correndo o espetáculo, Serginho? Correra, pô, dançaram lá na frente, tô enrolado. Obrigadão, gente. É isso aí. Esse foi o dia das, tá sendo, aliás, o dia das crianças aqui na Avenida Alberto Browne. A gente vai pro breve intervalo e a gente volta já, já, daqui a pouquinho. A Thaís está aqui ao lado do palco. Voltamos a falar aqui da Avenida Alberto Browne e agora no palco um grande show de mágica. Conhece? Usa? Usa também? Cadê meu participante? Ajuda meu participante a entrar. Cadê meu participante? Precisa o participante. Cadê a mágica? Isso. Pode subir. Tudo bem? Uma salva de palmas para meu participante. Conhece? Conhece meu ajudante? John Paper, o nome dele. Ok? Você vai pegar e vai pegar um pedaço, mostrando pra todo mundo assim, um pedaço que dê pra você usar. Ok? Só isso? Magrinha, né? Usa pouquinho. Usa um pouquinho mais. Agora eu só vou cortar o seu pedaço. Isso. Tempo de racionamento. Temos que economizar, ok? Uma bolinha. Isso. Bem forte. Bem forte. Pózinho mágico. Eu vou fazer algo aqui pra colar o meu pedaço. Quer fazer? Não. Tudo bem. Ó. Tudo bem? Água ou só toda água? Mais ou menos. Lá em casa você viu que dura uma semana aquele pedaço, né? Tá sequinho. Leva pra você. Pega um brinde. Oferecimento da Frenet. Muito obrigado. Uma salva de palmas pra minha participante. Quatro crianças que queiram participar, levanta a mão, por favor. Me ajuda? Oferecimento do queiro de calçadas. De rosa. De azul. De azul. De laranja. Uma menina. Pode vir correndo. Bárbico. Isso é mágico. Deixa eu só dar um recado importante. Lara Pauletti, é isso? Pauletti. Quem eu chamei, pode vir correndo, vem correndo. Já chamei, vou precisar de mais. Tem dez anos que eu apareci aqui ao lado do palco. Lara. Chega aqui ao lado do palco. E atenção você que... Na próxima, na próxima. Tá acompanhando aí. Marca um ponto de encontro. Fica aqui comigo. Pra eu marcar um ponto de encontro com criança é difícil. Fica aqui comigo. Mas tenta marcar um ponto de encontro pra não se perder da pessoa, tá certo? E criança pequena, por favor, identifique com uma pulseirinha. Isso. Pra poder a gente identificar o que a criança trazer aqui no palco. Oferecimento quente calçados. Vamos lá. Daqui a pouquinho eu vou chamar mais gente. Deixa aquela de stand-by lá. Aquela que tá com o pai lá vindo pra próxima, ok? Vem pra frente. Pode vir, pode vir. Um pouquinho pra frente. Isso. Aqui tá ótimo. Um pouquinho pra trás, fica na sombra. Uma salva de palmas pros meus participantes. Isso. Calma aí. Isso. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Tá meio mole você. Meio duro aqui. Isso. 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 Isso aqui é mágico, hein? Vamos lá. Calma aí. Cumprimento público, rapaz. Isso. Isso. Tá bem. Vamos lá. Pra começar, uma caixinha verde. Ok? Essa caixa, um disquinho preto. Segura pra mim. Sorriso. Isso. Segundo disco preto. Novamente. Isso. Sorriso. Terceiro disco preto. Segura, por favor. Sorriso, rapaz. E você vai me dizer o que eu tenho aqui. Faz assim se tiver alguma coisa. Faz assim se não tiver nada. Isso. Muito bem. Depois acerta o dinheiro com você, tá bom? Disquinho preto dentro da caixinha, por favor. Ela não confia em você, não. Ela olhou pra ver se tava vazio. Seu disquinho preto dentro da caixinha. E o seu disquinho preto dentro da caixinha. Eu vou girando a caixinha. Um. Dois. Três. Sabe o que que acontece? Nada. Sabe por quê? Por que vocês não participaram? Tem que fazer assim com as mãos. Todo mundo. Fazendo assim. Balançando bastante. E agora sim. Um. Dois. Três. Quatro. É que tá legal. Vamos lá. Agora eu quero fazer uma pergunta. Sabe pra que que serve o espaço de mágica? É nada, mas fica bonito. Na filmagem sai legal pra caramba. Vamos lá. E o disco preto, que era preto, agora é vermelho. Segura vermelho, por favor. O outro disco preto, agora amarelo. O terceiro disco preto é azul. E novamente, o meu amigo me diz o que que eu tenho na caixa. Nadinha. Disco azul dentro da caixa. Disco vermelho dentro da caixa. Disco amarelo dentro da caixa. Como o dia da criança tem muita apresentação, novamente eu preciso do disco preto. Todo mundo comigo. Um. Dois. Três. A sopa. Rápido. 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 E novamente. Um disco preto. Outro disco preto. E mais um disco preto. E novamente, uma salva de palmas para os meus participantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Feliz dia das peças. Pegando o brinde. Por favor. Esse daí é o oferecimento da Kate Calçados. E vamos precisar de mais duas crianças. Por favor. Oferecimento. Oferecimento. Aela Possa. Dos meninos maiores. Isso. Oferecimento. Carrossel. Chocolate feminina. Chocolate. Descartado. Companhia. E nosso amigo. Muito bem. Duas crianças. Aquela menina. Aquela menina que estava aqui. A criancinha. Fechou? Pode, pode, pode. Pichar. Vem, 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 vem. Essa é o oferecimento. Caminhos dourados. Caminhos dourados. Fica aqui dentro da minha, por favor. Isso. 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 Uma salva de palmas para as minhas participantes. Muito obrigado. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma mágica. Utilizando cordas. Uma corda pequena. A menorzinha. Estica bem. Vê se é uma corda bem normal. Bem normal. Isso. Uma corda média. Estica bem forte. E uma corda grande. Isso. Tudo certo? Corda pequena. Corda média. E corda grande. Uma, duas, três cordas. Eu junto as três pontas de baixo com as três pontas de cima. Dessa forma. E vejo se o sol já está atrapalhando vocês. Qual é o tamanho das cordas? Já está atrapalhando. A insolação é uma coisa perigosa. São três cordas de tamanho diferente. Está bom? Entenderam? Bebe uma aguinha. Vê se está bem. Assopra e puxa uma ponta. Pode puxar. Pode puxar uma. Isso. 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 Agora a grande fica com você. Assopra e puxa uma ponta. Pode puxar. Agora a média fica com você. Assopra e puxa uma ponta. Pode puxar. E a pequena fica com você. Pequena, média e grande novamente. Uma salva de palmas para as minhas participantes. Brinde, por favor. Oferecimento descartável e companhia. Por favor. Por favor. Aqui para as minhas amigas. Preciso de mais quatro participantes. Pode vir, pode vir. Mais uma criança. Mais uma criança. Pega o seu brinde aqui com o Daniel, por favor. Isso. 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 Fica ali para a próxima. Pode ser? Agora eu vou fazer duas bolinhas. Faz assim com o dedo, por favor. Segura a bolinha. Olha assim. Olha assim. Vamos lá. Duas bolinhas. Segura uma. Uma na ponta de um dedo. Outra na ponta do outro dedo. Uma para cima e uma para baixo. Ok? Pega o seu brinde. Vai lá. Vai participar da próxima também. Tá bom? Prefere a bolinha de cima ou a de baixo? De cima. A de baixo. Eu ponho na minha mão. A de cima. Aperta bem forte. Levanta assim para todo mundo ver. Pode mostrar para todo mundo quantas têm. Exatamente. Uma. Duas bolinhas. Uma. Duas. Abre a sua mão. Aperta bem forte. Levanta assim. Eu pego na terceira bolinha. Pode olhar. Uma. Duas. Três bolinhas. Abre a sua mão. Aperta bem forte. Levanta assim. Bolinha invisível. Todo mundo vendo? Não? Tem sempre alguém que roda. Pode olhar. Uma. Duas. Três. Quatro bolinhas. Exatamente. Quatro bolinhas. Um oferecimento de anjão. Produtos da Copacol. Pecuária. Brinde para elas. Por favor. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Ajuda para escolher uma criança. Por favor. Janjal, produtos agropecuários. Oferecimento. Opa. Preciso de mais de menino. Rodrigo. Flamenguista? Flamenguista aqui. Viu? Boa Flamenguista.